O domingo foi marcado com grande movimentação para fechar a 14ª Festa do Peão de Boiadeiro de Candeias do Jamari, que começou no último dia 30. Pessoas de todos os estilos ocuparam as principais ruas do município. Mas o que reinou, é claro, foi o estilo Caltring. Botas, chapéus, cinto de fivela, adereços que fizeram a composição de boa parte das pessoas que participaram do evento. Tradicional mesmo é Silas, que desde a primeira edição da cavalgada, reúne os amigos e a montaria. É uma questão de cultura, está no sangue. A cavalgada, a lida do campo, a diária, isso aí a gente gosta demais. Gabriel segue a mesma linha. Todo ano a gente participa, Ariquemes, Iparaná, Acre, todo lugar. Mas para quem prefere a praticidade, como Ivan, o jeito foi comprar uma camiseta de comitiva. É porque é mais seguro, eu acho, e também pelo caso do open bar, né? E enquanto você, na pista, você pode gastar muito mais do que você ficar na comitiva. É mais prático, porque você já compra tudo organizado. Isso, bem mais planejado. Teve ainda quem juntou os colegas em Porto Velho, um carro de som e escolheu um ponto fixo para observar a festa. Porto Velho não tem rodeio, não tem nada, então a gente junta a galera. E para fazer essa suécia bacana que a gente gosta dessa área de rodeio, então a gente junta a galera, para poder testar um pouco. E o que falar de quem deu lugar à diversão para o trabalho, como os bombeiros, policiais militares e pessoas que viram na cavalgada uma oportunidade de ganhar dinheiro. Já é várias vezes que eu venho para cá, então dá sim. O movimento está bom? Está bom. É o seguinte, é porque eu sou empregado, mas aí eu preciso correr atrás do troquinho, né? Esse não, não abaca no ano.